Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre duas coisas poderosas que vai fazer você vender muito como afiliado se você colocar em prática. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas que eu aprendi e são coisas realmente poderosas, porém muito simples. Se você colocar em prática, você vai ter muito sucesso com isso. O que estou falando é o tráfego e conteúdo de qualidade. O que significa tráfego? Se você não sabe, o tráfego é aquelas pessoas que estão acessando o seu link de afiliado. Se você começar a aprender sobre questões de como atrair tráfego, como criar tráfego para o seu link de afiliado, que muitas pessoas ainda acham que o seu link será vendido, no caso, o produto que você está promovendo vai do nada assim, começar a cair comissão pra você, mas não é desse jeito. Na verdade, quando você começar a trabalhar como afiliado, você tem que saber sobre duas coisas muito simples, porém poderosas. A primeira coisa seria o tráfego. Você pode atrair pessoas criando conteúdo de qualidade, que seria a segunda coisa, mas as duas coisas estão interligadas. Com essas duas coisas você vai ter vendas. Primeira coisa, como você atrai tráfego dentro do seu negócio? A primeira coisa que eu sempre falo aqui seria o YouTube, que eu sempre falo aqui no meu canal. Galera, esquece esse negócio de grupo de Facebook. Você vai perder tempo, vai acabar perdendo muito tempo com isso, vai ser bloqueado, vai ficar desmotivado pra ficar publicando aí na internet, e você vai achar que esse negócio não dá certo. Na verdade, o que você tem que fazer é criar conteúdos no YouTube, criar tráfego lá dentro. Dessa forma, você criando, já pulando pra segunda parte, criando conteúdos, você atrai tráfego no seu negócio, no seu link de afiliado, na verdade. Dessa forma, o que você tem que fazer? Cria um canal, você coloca um conteúdo top mesmo, aquelas pessoas que vão acabar consumindo seu conteúdo no canal no YouTube, no vídeo lá, ele vai acabar pensando, poxa, esse conteúdo é top mesmo, eu vou acabar comprando esse produto aí que ele tá indicando na descrição. Porque você criou valor pra ela. Quando um canal é bom, que por exemplo, se você gosta do meu canal, você me acompanha constantemente, eu sempre trago conteúdo que é relevante pras pessoas. Eu não fico criando linguiça, enchendo linguiça aí, fazendo coisas aí que a galera não quer, a galera acha, poxa, o cara só falou isso daí só pra poder tá criando conteúdo na internet. Não, na verdade eu estou falando a verdade, somente a verdade que dá certo. Até mesmo esses dias atrás, na verdade, alguns dias na verdade, até mesmo um ano atrás, os grupos do Facebook estavam muito em alta, porque dava muito certo você vender nos grupos do Facebook. Porém, hoje eu sou muito contra isso, porque a pessoa vai começar a publicar nos grupos do Facebook, e ela vai acabar sendo bloqueada e desmotivando ela, achando também, até mesmo, que o marketing digital, marketing de afiliados não dá certo. É porque ela está aplicando as técnicas erradas. Na verdade, ela tem que aplicar as técnicas que realmente dá certo. E essa é uma das coisas principais que eu vou trazer no meu curso, no meu treinamento. Porque eu estarei falando apenas do que dá certo. Se o que dá certo acaba não dando mais certo dentro do curso, eu acabo falando, ó, pessoal, isso aqui não aplica mais, porque não dá mais certo, não tá dando mais certo pra você vender como afiliado, e passa pra essa outra estratégia. Eu sou muito sincero nisso, tá? Tanto aqui no meu canal, mas principalmente lá no meu curso, que eu estarei lançando em breve aí, nesse dia 10 aí de setembro. Eu estou numa correria aí, galera, tô fazendo vídeo, tô editando vídeo, tô renderizando aí, e subindo na plataforma aí, pra que possa dar o melhor conteúdo pra você. E se você ainda não sabe disso, eu estou lançando o meu curso, então é só clicar aqui no link na descrição, no grupo também do WhatsApp, que eu estarei deixando aqui abaixo, pra você estar acompanhando, estarei conversando com vocês, batendo um papo lá, e assim você pode tirar as dúvidas sobre o curso também, tá ok? Bom, vamos dando continuidade aqui no vídeo, que é o seguinte, você criando conteúdo lá no seu canal no YouTube, você pode até mesmo criar, sei lá, um blog, criando um conteúdo lá, pra pessoa acabar entrando no seu blog, e aumentando mais as chances de você acabar comprando. Até mesmo se você otimizar um pouco o seu artigo, você consegue até ir tráfego, a pessoa é atraída, clica no link do seu afiliado, como afiliado, ou no link lá do seu canal no YouTube, e acaba sendo redirecionado no seu vídeo. Por que eu falo sempre de vídeo no YouTube, galera? Porque essa é uma estratégia muito forte. A pessoa prefere muito mais assistir um vídeo no YouTube, do que ficar lendo o artigo. Isso é comprovado realmente. O ser humano, ele é um... Eu ia falar um bicho, né? Não vamos falar como se fosse um bicho. Ele é um bicho, um animal, né? Que realmente ele é preguiçoso. Ele quer fazer a coisa que mais dá certo, assim, sabe? E da forma mais fácil possível. Eu pego diversas pessoas aqui falando comigo no YouTube, no WhatsApp também, qual que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro, mais rápida de ganhar dinheiro. E até mesmo, você que está assistindo o meu vídeo, pode até estar pensando, poxa, o Diogo podia ter falado também qual a melhor forma de estar ganhando dinheiro pela internet, da forma mais rápida e fácil. E realmente, galera, é o YouTube. Atualmente, essa estratégia que eu utilizo no YouTube, e diversos outros afiliados. Se você vê, galera, aqui no YouTube, tem muito afiliado que usa o YouTube, fazendo estratégias aí com canais e tudo mais. É isso que dá certo. Muitos escondem isso. Até mesmo tem muita gente falando sobre grupo do Facebook, Instagram, vender com Instagram e tudo mais. E ele está fazendo essa promoção do seu curso aonde? No YouTube. Então, é complicado, sabe? Tem muita gente aí que vai de má índole, na verdade, só para querer ganhar sua grana, reembolsar seu dinheiro aí, seu precioso dinheiro, na verdade. E fica falando que essas... Ficar publicando em grupo no Facebook dá certo. Então, compra o meu curso aí, que eu vou te ensinar a vender nos grupos do Facebook. Galera, na real, realmente, eu não acredito nisso. Porque o que deu certo, realmente, para mim, é fazer vídeos no YouTube. Até mesmo, a minha primeira venda que eu fiz foi no YouTube. No YouTube eu fiz em 27 dias a minha primeira venda. E isso como afiliado iniciante, hein? Então, por isso que eu falo, eu bato em cima disso, galera. Eu falo, galera, para de perder tempo. Se eu fosse hoje, começando como afiliado, eu começaria como afiliado no YouTube. Como, na verdade, eu já comecei. Eu comecei no nicho aqui de marketing digital, mas eu começaria em outros nichos também. Claro, você tem que ser um pouco mais específico, você tem que ser direto, focado. Se você querer abraçar três canais no YouTube, quatro canais, você não vai ter resultado. Você tem que começar apenas com um canal, um nicho que você goste, e um nicho que você saiba um pouco falar. Porque aí você começa a criar conteúdos para ele. É dessa forma que você consegue ter resultados como afiliado. esquece grupo de Facebook, galera. Você vai acabar sendo bloqueado. Você não vai conseguir nem a menos criar um perfil no Facebook. Se você já não se depara com isso. Você cria um perfil no Facebook, acaba já sendo bloqueado, nem começou a trabalhar com ele. Não é verdade? Se você já foi aí, deixe seu like se isso daí também é verdade, tá? Então também deixe um comentário aí, se você também já fez essa estratégia de Facebook aí, e se hoje, atualmente, você acha que a estratégia no YouTube dá certo. Deixe seus comentários. E também, se você tem uma estratégia que você acha que dá certo, ou se você tem alguma dúvida de uma outra estratégia que dá certo, deixa nos comentários aí também, que eu estarei respondendo para você a minha sincera opinião. E lembrando, se você queira fazer parte também do meu treinamento, do meu curso aí que estarei lançando, esteja fazendo a inscrição aqui no link na descrição, o primeiro link, mas também terá outro link aqui abaixo sobre o meu grupo de WhatsApp para você estar acompanhando, e eu estarei conversando, tendo, batendo papo aí com vocês nesse grupo, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.